Música 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 como você constatou, a consciência africana, a gente se plaint de por que o africano é atrás. Você mesmo, você vai manifestar quantos gestos a seu frio africano? Desde que Banga Diaspora fez o jus de canne, você vai acheter quantos de bouteilles? Eu digo obrigado a todos e aqueles que me fazem a recebido. Mas, é a minoria que está consciente. Porque a indignação, o combate de africano, é a indignação coletiva. Você compreende um pouco? O problema de africano, é a indignação coletiva. Nós devemos fazer as coisas ao mesmo momento que as outras. Quando africano, o africano, ele é individualista. Ou então que o individualista não está emmenando a nenhuma parte. Qualquer que seja o combate, se você é só, você perdeu de avão. Porque tanto que as pessoas são nombradas, você não pode os vencer. Você não pode os vencer. Você não pode os vencer. Você não pode os combater. Porque o alien é um animal forte. Porque o alien é um 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 animal que faz tudo as coisas em grupo. Mas o africano n'a jamais compris isso. Mes animais são mais inteligentes que alguns africanos. Ou... Alguns animais são mais inteligentes que alguns africanos. Você vai te plaint de mim. Banca diaspora, que você vende os juros de canne. Mas sim. Mas sim. Você passa o tempo a acheter o tente. O tente. O tente do blanco. Você passa o tempo a acheter o juros de canne de seu irmão. Você passa o tempo a criticado. Você passa o tempo a acheter. Por que como você faça, eu que você passa oillefé. Você passa o عن probabilidade de canne. Eu passo a cuidado. Em mãos de prejuíte de kobe. Eu passo a apa sport hat. Se dura é o alho quanguilho à match. Eu passo a żadidade de 1000. Eu passo a ajuda. Eu passo aека de 1000. Eu passo uma se calçar. Eu passo a tirar enzyme. Você pode passar oашimento. Bentão, é a fim de ano, você vai te mariar, você vai te manifestar, quando você envoie o agente da fete à família, você impõe, que bom, você não precisa impor, a vida é a estratégia, a vida é a estratégia, quando você envoie 100 mil para a fete, você envoie em Banga Diaspora 20 mil, 30 mil, para o juro de cana, Banga Diaspora, as duas fete Eu quero que você envoie tel número de bouteilles, para 500 mil, para 1000 mil, para 1000 mil, você faz bem, você faz bem para a família, porque você tem o suco natural, o juro de cana é bem, não confonde não, não é o suco branco, o juro de cana é bem, 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 é um bom viagra, isso empêche a evolução da carversidade, isso empêche a evolução da é uma aparência de cheveu de cânfé e pelas, o juro de cana é bem ou biagra, isso contém de l'alcaline, isso empêche a evolução de comer, é bem para a pele, porque isso contém de um colagênio, isso facilita a digestão, isso facilita a pergunte de a vontade, você pode também o bairrer, você pode também o bairrer com o o pequeno-déjeuner, você o choque, você o boas, você o boas um pouco, para você que boas de álcool, você pode misturar com um banquinhos com um whisky isso vai ser o Lyon que vai construir na África, não é na desunião você disse auparavant, Banga Jaspora, você tira a bouteille de tangui, você precisa ter a parte de bouteille então agora, Banga Jaspora, a bouteille, ele tem a marca então, olha a bouteille, olha a bouteille, com a marca mesmo a bouteille de 1.000 francs, a bouteille de 2.000, como essa a bouteille de 1.000 francs te levo fica você não tem a bouteille de 1.000 francs te dedo eu tenho que ler a bouteille de 1.000 francs para 2.000 e a bouteille de 1.000 e para me contácter, você me contácta, você passa a de jus de canne, nós vamos livrar à família. Tu mets os frais d'envoi. Isso significa que o número é é 6 83 40 97 55. O WhatsApp é é é o plus 62 812 125 244 98. Para todos os que precisam de jus de canne. Olha o resultado. Você quer o changement. Se você achete as boissões gazeuses, como jus, tu es um mauvaise elemento para a família, tu es um ignorante e não há de combate lá, você não tem rêve, você não fala somente do combate. Você não é prasmático. Você não é realista. Olha. O reação, 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 o reação. Você deve reagir conforme à a realidade. Porque você não pode não fazer o reação e fazer as coisas contrárias. É um mauvaise que hoje, você pode se sair de lá, você vai em boite e achete um jus, um pamplemousses, Coca-Cola, é normal. Peut-être que não tem um não tem um banca de diaspora, mas você não pode para casa. Você é um banca de diaspora. Você é um banca de diaspora. E você te permite acheter um banca de diaspora Eles disseram que o mundo vai mudar de bordo. O mundo não vai mais bem. Eles disseram que o que você fez? Nós nos apoiam todos os combateiros do mundo. Mesmo a guerra. Nós finançamos a guerra. A Ukraine está sendo sustentada pelos ocidentais, pelos americanos. Olha o presidente ukraínense dos Estados Unidos. Eu, quem não me apoiai? Tudo o que ele viveu no Cameroon. Eu vi algumas pessoas na página de outros. Um senhor que compartilhou uma video que eu fiz hoje. Um combateu que passe a commande de Jules de Camp. O que é isso? Você está em directo? Você está em directo? Você está em directo? Você está em directo com o jules de Camp. Você está em directo? Você está em directo? Você está em directo com 40 boutilhas como eu te disse. Ah 40 boutilhas? Ok. 40 boutilhas? Eu te envoiei o bote. Não, eu te envoiei o bote. Não, você está em directo com o envoie. Não, não tem o prensito com o prensito com. Ah. E aí, é, é, é! Ah, sim, é, é. É, 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 é. É, é. Então, faça o depós, então. Ah, não, não é. 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 É, é, é. Que... 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 Ok, meu irmão, só. Ok, meu irmão, só. Ok, eu... Ok. Olha o que eu disse, combateu. Ah, aqui combateu, aqui combateu. Como você sabe que um combateu é aquele que... Não! 500 a e a bouteille de 1000 francs 750 mili 1 litre e demi que é 2000 33 centilitres 500 voilà c'est ça que la fruta vai avancer e as bouteilles são serrées a bouchon se serrer a bouteille a bouteille a bouteille a bouteille a bouteille a bouteille bouteille a bouteille Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. eles são unidos e o número não faz problema são as regras que fazem problema tem que respeito as regras como você viu os pais da época, eles tinham 20 filhos eles tinham enviado os filhos à escola cada filho estava na casa mas hoje mesmo a própria mãe de seus filhos é capaz de te decidir para lhe esposa voilà